Vai na execução da cobrança escanteio, perna direita, bola dentro da área, ela passa por todo mundo, a batida! Gol! Do ABC! Vai ABC! Vai Paulo Sérgio! O atacante não perdoa, pegou de primeira pro fundo do gol! Inaugurando o marcador na partida, agora Imperatriz 0, ABC 1, o que é que só você viu, Felipe Rolim! Bem batido! O domínio, vem o ABC, tenta clarear, balançou pra cá, pra lá, Jailson, bate! Golaço! Gol! Vai ABC! Vai Jailson! Um golaço aqui nos aflitos! Categoria, frieza, qualidade do Jailson! Ele balançou, pra cá, pra lá, e chapou! No quinto esquerdo do goleirão Jefferson, que nada pode fazer! Inaugura o marcador na noite de hoje, aqui nos aflitos! Agora, Náutico tem zero! ABC 3!